Música E aí pessoal, eu sou o Tales e esse é o Detalhes Se você já viu alguma série, um jogo, cada um tem seus pormenores Cada um tem aquela característica própria, todos tem seus detalhes Nos nossos programas, vamos catar essas coisas que alguns viram, outros não viram E vamos mostrar aqui As abordagens serão diversificadas E vamos ao episódio de hoje O Plágio de Pokémon Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou falar um pouco o que é o Plágio O Plágio é eu me apropriar indevidamente de uma obra autoral e falar que ela é minha Pode ser completa ou parcialmente Personagens, cenários, artes de história Onde alguém criou, tirou tudo aquilo da sua imaginação Eu uso na minha obra autoral E como se eu tivesse criado isso Uma apropriação indébita É algo que estaria indo além do que seria uma inspiração Pegar algo como referência Para criar a minha própria história, meus próprios personagens É algo que eu estaria indo além do que seria a inspiração E estaria roubando aquilo que foi criado por uma outra pessoa Mas voltando ao tema Temos a pergunta Qual é o Plágio de Pokémon? Provavelmente você já tem um nome na cabeça Que é Digimon Mas devido a uma quantidade grande de fatores Creio que isso seja uma afirmação incorreta Que podemos ver aqui O Digimon Veio do Tamagotchi O bichinho virtual Que já existia antes de qualquer produto de Digimon Ser e ter sido lançado Que Digimon foi uma versão masculina Do Tamagotchi Que foi feita a história Para atrair o público masculino A série Digimon veio um ano Após o jogo Pokémon Na época era inviável produzir em um ano Uma obra desse nível O Mangá Digimon foi lançado Antes do anime Pokémon E o anime Digimon veio ao ar Dois anos depois O desenho de Pokémon levou cinco anos Para ser produzido Que é algo que demonstra a inviabilidade De fazer um desenho em tão pouco tempo E como um outro argumento que a gente tem aqui Que o Pokémon não inovou no ambiente Que você tem apresentado ali Você tem seres humanos Criaturas Ataques elementais Coisas que eram muito comuns Na cultura japonesa Na ficção japonesa Se você cata o ponto principal Para isso no seu plágio Que é a história Você tem no Pokémon A história de Ash Que é Etion Que é um garoto Que seria o normal Que está naquele mundo Querendo evoluir Seria como uma pessoa Seguindo a carreira dela No Digimon Você já tem um mundo Que é diferente do mundo original Dos protagonistas Você tem sete crianças A princípio Lançadas em um mundo diferente Que a matéria funciona De maneira diferente Você tem Dados Depois eles se tornam oito Conforme vai evoluindo a história Eles são todos protagonistas No Pokémon Você tem o Ash Como protagonista Só Você tem No Digimon Essas crianças Que estão Lutando pela sobrevivência deles Eles estão num mundo Totalmente estranho Algo alheio Ou que eles conheciam E propõem Que eles salvem aquele mundo Para poderem voltar Para o mundo deles Mas eles não tem garantia De nada De que isso vai acontecer Você tem toda a história Mostrando a evolução Desses personagens Para que eles possam Conquistar o sucesso Para salvar aquele mundo Você tem perigos reais Você tem um perigo Que pode causar a morte De algum deles O mundo pode ser destruído É algo grandioso Que estaria muito ligado A onde seria uma jornada De herói Tirando o mundo O nome Dessas duas séries Eles não tem muita coisa Em comum Que é o mon É de monster Que é o que O ponto em comum Entre essas duas séries Pocket monster Digital monster Pocket de bolsa Digital Que seriam dados Que seria virtual Algo produzido fora do mundo Que é o que dá nome A séries Tirando isso São muito poucas coisas Em comum Mas Vocês devem estar perguntando Se Está afirmando Que o Digimon Não é o plágio Então qual seria o plágio Eu vou falar aqui O nome Que com certeza Vocês vão pensar Não É besteira Que não é plágio É algo totalmente diferente É algo Que não tem nada a ver Que é Medabots Medabots Mas são robôs Não monstros A história não tem nada a ver Se você pegar só pelo nome Ah Não tem relação Mas conforme você vai ver a história Você tem O Garoto Normal Daquela Aquele mundo Que Decide Que quer se tornar O melhor Medabotador Ele Tem um Medabot original Dele Que ele compra Ele usa esse Medabot E vai Seguindo Espaços Você tem as pessoas Que ajudam ele Assim como Você tem os coadjuvantes Que ajudam o protagonista E alguém fazendo uma jornada Que é Como se fosse Uma pessoa do nosso mundo Criando a sua carreira Que é a mesma coisa que acontece No Pokémon Você tem o Ash Que ele quer se tornar O melhor dos treinadores de Pokémon Se tornar o mestre de Pokémon Você tem o Ikitenryo Que ele quer se tornar O melhor Medabotador Que ele quer participar Do torneio mundial De Medabots Você tem o Ash Participando Da liga Pokémon Para mostrar que é o melhor Que é uma competição Você tem esses dois protagonistas Que tem um objetivo Muito similar Você tem o arco de história Onde eles vão passar Por diversos desafios Uma evolução própria Que não é algo Para mudar o mundo deles É uma trajetória Do próprio protagonista Você tem os coadjuvantes Para te ajudar Pessoas que vão te ensinar coisas E vão te dar coisas Para você evoluir Na sua jornada Você tem algumas coisas Que protagonizam Você tem algumas coisas Que vão estar antagonizando Esse protagonista Você tem uma organização criminosa Em ambos os séries Onde você tem um adulto Um homem Um adulto mulher E uma criatura Que não deveria falar Que no Pokémon Você tem a equipe Rocket Que é Um homem Uma mulher E um Pokémon Que fala Você tem o Sobosio Borracha Medabotis Que é um homem Uma mulher E um bebê Que fala Que ele não deveria nem falar Com aquela chupeta na boca Você tem A escolha Do que você vai usar Antes das batalhas Você escolhe Seis pokémons No Medabotis Você escolhe As quatro partes Do Medabot Você Tem um universo Onde ele não saiu Do que seria A realidade dele A princípio Porque você tem Uma evolução Se tem o Ike Tenryu Que ainda vai para a escola O Ike Tenryu É o único que estuda O Ash Não estuda Ele já Está aí Como se fosse um adulto Mesmo tendo dez anos Fazendo a sua jornada Nessa jornada O que você tem De risco É uma organização Criminosa Que só está lá Para ocupar espaço Porque ela não é Significativa Nessa história É só para ter Um ar cômico Do antagonista O que você vê Realmente É essa evolução Do personagem Você tem Personagem De pokémons Você tem os pokémons Com sua personalidade Própria Mas que obedecem A esse Treinador Você tem o medabot Que tem personalidade Própria E obedece O treinador Os treinadores pokémons Dão comandos Aos pokémons Os medabotadores Dão comandos Aos medabots Você tem Essa interação Hierárquica Nas duas séries Algo que você Já não veria No Dimon Que na verdade É um autônomo Como se fosse Uma outra pessoa Você tem toda Essa estrutura Das séries Que são similares E você tem A diferenciação Total Do que é A série Digimon Como a interação Dessas criaturas É diferente Os Digimons Não são mascotes Já os medabots Dos pokémons Eles são mascotes E Você tem No Digimon Essa característica De que O Digimon Ele é alguém Daquela sociedade Que está Junto com O Digescolhido Em forma De simbiose Ele depende De uma energia Que vai ser gerada Pelo Digescolhido Para se fortalecer Mas Ele não Segue Ordens Dessa criança De escolhida Ele é autônomo Ele tem A personalidade Própria E ele tem O seu local Na sociedade Ele tem Que conviver De uma maneira Harmônica Já no Pokémon E no Medabot Você tem Algo que é Utilizado Pelo ser humano Que ele não pode Ter voz ativa Embora alguns tenham Você tem O Charmander Do Ash Depois que ele Evolui para Charmino Quando vai para Charizard Ele passa a desobedecer Ele tem Uma personalidade Forte É turrão Mas ainda Pertence ao Treinador E você também Tem o Metabi Que é teimoso Desobedece E pode Às vezes Se volta Contra O Ik Mas ainda Tem a hierarquia O Medabot E o Pokémon Pertencem Realmente Ao Medabot Ou O Medabot Pertence A criança Ou O 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 Pokémon Pertence Ao Treinador Pokémon Mas tem Muitas características Semelhantes Entre as duas séries As séries Seguem Caminhos Muito parecidos Por isso Seria adequado Falar que O Medabot É o Plágio De Pokémon Não o Digimon Porque Ele Segue Toda a Estrutura A linha Que O Pokémon Segue Embora Tenha Catado Um Elemento Diferente Para Criar Essa história Que ao invés De ser um Monstro Você tem Um Robô Então Pessoal Finalizando Se Foram Falar Que Alguma Coisa É Plágio De Pokémon Fala Que É o Medabot Então Pessoal Finalizando Aqui Se Vocês Gostaram É Só Curtir O Vídeo Compartilhar Manda Detalhes Que Vocês Tenham Visto De Alguma Série A Pulga Pulando Na Orelha Do Cachorro Do Protagonista E O Asteróide Que Estava Caindo Lá Atrás Enquanto O Protagonista Estava Tomando Suco Que Ninguém Viu E Treze Episódios Depois Na verdade Apareceu Uma criatura Monstruosa Dali Qualquer Coisa Que Vocês Acham Legal Que Que É impossível Que Alguém Não tenha Visto Essas Coisas Todo Tipo De Detalhe Que Tiver Da Série Manda Pra A gente A gente Faz Um Vídeo E Mostra Aqui A gente Se Vê No Próximo Detalhes Com Lua Pessoal Vídeo 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 Vídeo